Recebeu, ameaçou o chute, agora sim finalizou, boa defesa do Veloso, sobrou com o Suelton pra fazer... GOOOOOOOL!!! ...do Intele, veio o goleiro Veloso, acabou roubando ali o Suelton com o gol aberto, bateu... GOOOOOOOL!!! Uma posse de bola, sobrou o Suelton, ameaçou o chute, deixou no chão, pra Paquito pra fazer mais um golaço... GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!!